Todo mundo me escutando? Alex, Alexandre, Ivandro, Caleb. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rony. Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Pode ser que a gente tenha uma boa oportunidade aqui já na... No primeiro minuto. Olha só, no gráfico diário. O que está aí na minha tela é o gráfico diário que eu estou compartilhando com vocês. Dá uma olhada no candle que fechou aí no dia de ontem. Ou seja, um candle vendedor enorme, bonito, depois de vários dias, depois de quase um mês. No mercado só de queda, menos de 16 mil pontos. Uma queda gigantesca. Então, hoje, pessoal, nós estamos literalmente prontos para já entrar comprando no primeiro minuto, dependendo de como for essa abertura aqui, pelos dois minutos. Por enquanto, está sendo no 72,265. 72,265. Uma abertura com gap de alta, com as médias próximas. A gente só teria que ver como vai ser o comportamento do primeiro candle. Porque o sentimento, depois do candle que o mercado deixou ontem e a região que ele deixou, sem dúvida nenhuma, a gente tem um sentimento comprador. abriu... abriu... Olha aí, pessoal. Opa. Retornando para dentro das médias, 28 segundos para fechar. Retornando para dentro das médias, 28 segundos para fechar. Retornando para dentro das médias, 28 segundos para fechar. Boa, Alex. Quem mais? O Fábio, o Caleb, o Raul. Maravilha, pessoal. Bão! Porque a compra já tinha avisado por causa do dia de ontem. Um bom dia para a gente poder comprar aí nesses primeiros minutos. Acabei só ajustando a minha compra aqui um pouquinho para o rompimento do próximo candle. Boa, Raul. 130 pontos, 150, 400 pilinha no bolso. Já vou tirar 10 minis. Para não fazer igual ontem, né? Eu avisei, pessoal. Ainda cheguei 5 minutos antes. Olha só. Exatamente para explicar o que podia acontecer no dia de hoje, na abertura. Façam uma parcial com 150 pontos. Não vamos cometer o mesmo erro de ontem, né? De ficar segurando aí sem necessidade nenhuma. Olha aí que lindo. Caralho, Edu. Ver o seu operando é foda, viu, velho? Puta que pariu. Como é que você sabia, Edu? Pessoal, a gente nunca sabe. A gente só acha. E está aí, ó. E agora, Edu? Joga no 1 minuto. Aí, pessoal. O movimento no 1 minuto é bonito? Perfeito. Ele tem espaço para cair um pouquinho mais e continuar subindo? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Principalmente se ele vier o quê? Romper a máxima do dia de ontem. Aí ficou perfeito, né? Bom dia, Rodrigo Prata. Bem-vindo. Olha aí. Está com um cara de que vai continuar a subida. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí O Alex já fechou tudo, vou ajustar meu stop, garantindo R$170,00, então assim só perderia um pouquinho. Quem é mais agressivo, pessoal, lógico, eu vou encerrar, mas quem quiser segurar o retorno até a média de R$200,00 mais ou menos, eu vou sair porque é o índice, se fosse um mercado americano que desse para a gente conferir, então a gente começa o dia com o pé direito, Rodrigo Prata, R$140,00, como é que foi o resultado aí, pessoal, todo mundo? Boa, Alex, o Edgar positivo também, boa.